Fula News, o blog é que promove Mamãe, muito obrigado Dona Ana, muito obrigado Mamãe, muito obrigado Já fizeste muito por nós, só me resta agradecer Aguenta cheio, bagulho, sofrimento, humilhação Mamãe, mãe, mãe, mãe Minha mãe Mamãe, mãe, mãe, mãe Mamãe, mãe, mãe, mãe Mamãe, minha querida mãe Minha mãe Eu sou 20 mil que eu guardava há muitos anos no meu coração Decidi ficar frente dele e dizer amor e que eu sinto por ela Dona Ana, não sou nada És minha querida mãe Antes que seja tarde demais, vou amor que me separa de ti Eu quero que a senhora saiba mesmo doente e me orgulho de ti Ficaste 20 anos casada com a senhora e uma coisa bacana Aguentaste o sofrimento, já foste humilhada na família Nem toda mulher que aguenta isso Mostra-se que é ser uma mulher e uma boa mãe para os seus filhos Ficava em rua, ver neve, cabuta e maruva e muito mais Só pra conseguir nos sustentar O sofrimento que passaste eu apresentei, mas ninguém me contou Sorriso abanou no seu rosto, o sofrimento te levou todos os filhos Mas só pensaste em ter três filhos, uma mulher e dois rapaz E hoje em dia esses filhos sempre têm orgulho de ti Mostraste caminho da igreja, forma de respeitar as pessoas Mostraste caminho da escola, como de ser gay na sociedade Fizeste muito pra nós, agora é nossa vez de retribuir Pense uma mulher guerreira, nós como filha notamos isso Naquele tempo era sofrimento, fome batia na nossa ponta Nunca assustou-te a nove anos, na altura chorava com a mente O motivo só era fome, mas a mãe fazia de tudo Pelo menos conseguiu estudar No conta, aguentava fome, ajudava a mãe a zungar com a buca Eu pensava toda hora, mas a mãe sempre me motivou E hoje em dia Deus ajudou Porque filho hoje trabalha, sobra potente, deixa feliz Outros até já têm filho, hoje te chama de avô mãe Porque amanhã serei desavô Mamãe, muito obrigado Dona Ana, muito obrigado Mamãe, muito obrigado Já fiz deste muito buno Só me resta agradecer Aumentar-se o babulo Sofrimento, humilhação Mamãe, mãe, mãe, mãe Mamãe, minha querida Mamãe, minha querida Mamãe, mãe Mamãe, mãe Mamãe Mamãe Lamento, humilhação Lamento, humilhação Pra aquele que já pegou a sua mãe Mãe, mãe, mãe Lamento, humilhação Este é o babulo Sofrimento, humilhação Mamãe, mãe Fula News Um blogueiro que promove Amor Amor Amor